Tudo como se fosse um sacrifício que Deus pedia de mim. Foi difícil ver crescer, mas você não vê, você vai acontecendo. Hoje que a gente vê, cai na realidade, as coisas que foram acontecendo, aconteceram aos poucos. No momento você se vê envolvida só naquele momento. Você não tem uma visão do futuro. É isso que nós queremos. Porque quando a pessoa pergunta, aí a gente tem a chance de ensiná-la. A gente precisa saber que reflete ou que remete a uma fé inteligente. Foi isso. Invisível Não importa O que pensam Quando sei que teu Senhor está comigo Podem falar Me desprezar Pai, amigo Por tudo o que passei Deus, presente Solidão Não mais desistir Sei que amado sou Meu filho sou Contigo estou até o fim E não sei E não sei E não sei Ontem quem me faz mentir E não existe Onde fazer E não entender Não importa Não importa O que pensam Não sei que meu Senhor O que pensam Está comigo Podem falar E me desprezar Pai, amigo O forte sou Por tudo o que passei Deus, presente O que pensam E não sei Não existe Sei que amado sou Confio sou Contigo estou até o fim Só mesmo Só mesmo As coisas que eu passei O quanto já chorei E vinha com lembrada Se eu não cresce em Deus Se eu não te cresce em Deus Não sei Se eu não me faz mentir Não sei Se eu não me faz mentir Onde estaria eu Não sei Se eu não me faz mentir A me sembrar Sou mesmo Pelo Deus Sou mesmo Pelo Deus É que a gente vai Só mesmo ouro a Deus Só ouro a Deus É que a gente não cai Se o mundo me enganar Se tudo me faltar Eu ainda creio em Deus Me surpreender os meus Virar a mão de Deus Outra vez me amparar Só mesmo crendo em Deus Só mesmo tendo Deus É que a gente vai Só mesmo louvando a Deus E só louvando a Deus É que a gente vai Se o mundo me enganar Se o mundo me enganar Se tudo me faltar Eu ainda creio em Deus Nos sofrimentos meus Virar a mão de Deus Outra vez me amparar Nos sofrimentos meus Eu tenho a mão de Deus Para me segurar Gente, não se esqueça De se inscrever aqui No meu canal do YouTube O meu Ricardo Criança Adulta 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 O que é isso? Amém. já aqui E aí E aí a nita do filme passa de um ano se você não vê nita o gregos em grego, em braico. Olha só as formas de passagem letra, vocês estão vendo? Pronto. Nada para ele, dois biscomaceiros, papás, sou de engarabia no cinema. Obrigado. Novas evidências da eficácia da vacinação.